Muito pesado no game, e é o Daninho, tá ligado, tá ligado, mas gosta disso né, disso né, como no parquinho, parquinho Oi tu dançando é um escolacho e maloca todo gama, e aí bebê, tu dança que nem transa, e aí bebê, tu dança que nem transa É na malemolência elas gostam da safadeza, é na malemolência elas gostam da safadeza Puxa a bunda pra direita, puxa a bunda pra esquerda, puxa a bunda pra esquerda Se prepara mulher, a tua hora é essa, se prepara bebê, a tua hora é essa Se prepara a mulher, a tua hora é essa Se prepara a bebida, a tua hora é essa Oito dançando é um escolar, show e maloca todo gama E aí bebê, tu dança aqui no E-Transa E aí bebê, tu dança aqui no E-Transa É na malemolência, elas gostam da safadeza É na malemolência, elas gostam da safadeza Puxa a bunda pra direita, puxa a bunda pra esquerda Puxa a bunda pra direita, puxa a bunda pra esquerda Se prepara a mulher, a tua hora é essa Se prepara a bebida, a tua hora é essa Puxa a bunda pra direita, 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 puxa a bunda pra Tchau. Obrigado.